Onde ele é da Guardia Jumbo, o cenário já está no Brasil, só tem o jogo, já vai funcionando, já vai funcionando, já vai, vem com tudo, tá com você, a proposta vai na sua mão, é pra você fazer, garoto! Valeu, mãe! Valeu, mãe! Vai, volta, vem, 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 vem! E mete o portal, o Fábio Leão, tá por aqui também, o Palmeirinho. A todo mundo, o Cicinho, o Sr. Geraldo Cicinho, já preparado uma boiada, parabéns, Jérico. Deu, verdinho. Parabéns aqui pra vocês, parabéns, Anderson, pra que você falasse aqui também, né, da sua alegria, né, e dessa máquina, isso é uma máquina, né, e parabéns pra vocês. A galera, primeiramente, bom dia, queria agradecer a Deus, a todos que estavam na torcida aqui, a todos envolvidos, queria parabenizar o Alexandre Pita e agradecer aí pela confiança, deixar essa máquina lá em casa, sob o nosso cuidado. Valeu Alexandre, graças a Deus, o ano passado aí a gente conseguiu uma bela campanha no Campeonato Portal. Não deve, e estamos seguindo forte aí agora no profissional. Isso é uma das devidas coisas que a gente está se respeitando, o IEM, se respeitando os animais, é verdade, que todos os dois animais estão saindo da categoria DEB agora. Quero que o público entenda, a gente tentou ainda se enfrentar, mas a gente tem que respeitar os animais, né, que sem os animais a gente também não é nada. E também, todos. É isso aí, galera, eu quero dedicar e se imprimar todos vocês para a liberdade, e a minha família, em especial para a minha esposa. E eu quero agradecer ao meu pai, mais uma vez, ele está pelo lado, como sempre, como sempre, fundamental, brilhante. E nem na água, esse rapaz aqui, ele é sem, eu acho que sem igual. Desculpe, mas eu sou fã dele, sou fã de muitos, na realidade. Mas esse cara aqui é um cara que eu posso dizer que se junto com ele, é um cara que a gente tem uma boa amizade. E depois de garra adultos e casados e pai de família, precisamos convidar você com o pai dele e estamos juntos. Mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez, nós estamos aqui no lugar mais alto do pódio. Emerson, muito obrigado. Valeu, Giovanni. Fundamental também para tudo. E conversa, senhor reitor, no seu trabalho e tudo. Parabéns a todos. Palmeiras, velho. Parabéns a todos. Essa é a genética do Rochel, pô. E você não retorna, não? Procurei que o Palasca não achei, não, é? Ah, foi semana passada, que é outra semana.